E aí DJ 20 do PC, certo? A conexão é forte Se liga só, se for pra somar tem que ter uma meta E se for pra somar, tem que ter uma meta Não vai entrar no crime e ter vida de merda Porque o sonho é difícil, todo dia é batalha É que o mundo é uma selva, eu sou leão, vou a caça Eu perdi minha mãe, quando eu era pequeno E o meu pai viciado, vocês ficam sabendo A infância eu não tive, se foi interrompido E hoje eu levo sustento, para minha família Sou guerreiro do mal, trabalho pro tráfico Aonde eu moro, eu sempre ando pesado As crianças se espelham, e faz o seu projeto Vida de 157, isso não é correto Eu sei que isso é errado, mas essa é nossa vida Se matar um bandido, amanhã multiplica Eu vou seguindo o exemplo E o pastor falou Humanidade é ruim, e até Jesus chorou A caminhada é longa, eu vou falar de passe Ao vivo pra vocês, MC Urubuzi Eu vou falar mais uma vez pra você Eu não sou bandido, eu sou músico, se liga E tal Vida de herói, mente de bandido Ver em seu olhar Que você foi um bom menino Vida de herói, mente de bandido Ver em seu olhar, e você foi um bom menino Eu queria ser um jogador de fute Mas não consegui por várias coisas futeis Vejo que a maldade tá ganhando o mundo E várias doenças tão aparecendo Tem gente que se pega, se mata, se estraga Por uma coisa boba que logo se acaba Tem gente que só rouba pra se sustentar Tem gente que prefere portar um AK Eu vou deixar um recado, coisa do passado O preconceito é foda, é coisa do caralho No morro da serra tem uma razão Branco correndo é treta, preto é ladrão E aí vai Vida de herói, mente de bandido Ver em seu olhar Que você foi um bom menino Vida de herói, mente de bandido Ver em seu olhar E você foi um bom menino Se liga só, rapaziada da serra O bagulho tá assim, certo Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Back G Back G